Olá, pessoal! Ia pelas estrelas, criando poções, que abriam portas para lugares extremamente fantásticos, resgatando criaturinhas por onde ida. Com o tempo, eles ficaram muito amigos e essa bruxa começou a resgatá-los e ficar andando por aí com eles era mais prazeroso do que antes. Você ficou apaixonado por isso, você sonhava para ir pelas estrelas, pegar criaturinhas também, e agora eu tenho um café. Pera, os meus olhos, eu geralmente gosto de ser rosa ou roxo. É rosa, vai ficar legal. Meu olho. Pode ser isso aqui mesmo. Ai! Não tem meu olho, só tem isso aqui. Eu queria que tivesse estrelinha. Brancelha. Não, não tem. Brancelha. Tá bom. Eyelashes. Tá de boa. Skin tones. Eu sou um pouquinho mais clara. Mas não tanto. Não, pera. Sim, isso aqui tá bom. Cor do cabelo. Eu gosto muito de azul. Mas as cores combinam muito. Cabelinho, cabelinho, cabelinho. Opa! Vamos dar uma olhada nos drags. Ai! Ai! Ai, que bonitinho! Nossa, esse aqui ficou muito bonitinho. Olha, que legal. Mas acho que eu vou descer aqui. Cor do quê? Ah, da barba. Eu não tenho barba. Mas eu poderia botar. O que mais parece comigo? Isso aqui. Minha barba não é tão grande, não. Ah, não. Não vou botar barba preta. Vou botar barba azul também, ué. Cor do quê? Da roupa. Vamos lá. Primeiro a gente vai escolher uma roupa bonitinha. É mesmo? Bem de vestido eu achei ela não. Vamos com isso aqui. É, é. Olha! É nuvem. Pera, agora deixa eu olhar com as cores azuisinhas para ver se fica mais bonitinho. Ai, que bonitinho! Olha, eu acho que vou fazer igual eu fazia no... No Disney Dreamlight Valley. Adorava botar... Ah lá, as calças tão feias. Não precisa o meu estilo. Ah, que coisa do cabelo. Ai, que bonitinho! Ah! A presilha. Vou botar isso aqui, mas é claro. Ah, combinou muito mais. Os óculos. Tem os óculos de gatilho. Esse aqui tá bonitinho. Um... Backpack. Vocês sabem que eu gosto de anu, né gente? Então, não sei para que que... Vamos mentir. É pior que eu acho que vou amar bonito isso aqui. Pronto. É isso aí. Fim. Uma velha amiga Jéssica te pediu ajuda. Se mudar para Goldleaf Isle. Aham. Aí você tava meio sem rumo, você teve que fazer... Ai, que bonitinho é Jéssica. Vida é sua aventura. Não faça essa cara. Não tá tão ruim assim. Só preciso melhorar. Sabe o que é mais interessante? Esse jogo, ele... Antes de eu abrir ele, ele falou que deveria usar um controle. Mas eu acho meio estranho usar jogos... Esses jogos assim de... De estrutura e tudo mais, usar controle. Eu acho que o mouse tá claro. É muito mais interessante. Ah, eu posso customizar. Dá licença, né? Uma mesa quebrada? Não quero. Tá vendo? Eu tô demorando muito tempo pra fazer essas coisas. Vou tirar tudo. Não quero saber do que se trata. Não quero saber do que se trata. Olha. Aqui. Tudo que tá quebrado vai pra vala. Vamos, Deus. Como é que eu faço? Pra rotacionar. Jesus Cristo. Eu não consigo rotacionar. A câmera. Ah, o espaço é 3D, mas eu não posso ver 3D? Que loucura. Tá, vamos lá. Regs. Aqui é muito mais bonito. Muito mais. Ó. Pronto. Que bonitinho. Sofazinho. Pior que eu vou botar um sofazinho aqui, ó. Não. Ah, mas verde? Pera aí. Verde não, bicho. Não. Opa, verde não. Pronto. Azul. Mesas. Olha. Tem abajur. Tem um monte de coisa. Olha, galera. Tá aquele abajur ali, ó. Abajur. Ah, eu posso trocar o papel de parede também. Ai, que bonitinho. Vou botar aqui. Que isso? Que isso? Que isso? O que é isso? Rotate. 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 O que está acontecendo? Eu não tenho que ver, obrigado. Eu vou botar aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que é aquilo, cara? Pronto. Agora. Isso aqui, ó. Bem embaixo da pessoa que está lendo. Tadinha. Aqui, né? Poxa. Senão vai ficar sem luz, não? Não sei. Ahm. Tem como botar umas... Penduricar. Não sou muito fã disso, não. Sinceramente. Ai, que legal. Ah, é. O pet creature, né? Um café de pets. Então... Tem como filtro. Está ali. Tem como filtro. Também tem como filtro. Parapapapapapam, não tem planta, não, não tem o paper, não tem nada para mudar, mas, isso aqui é uma... Aqui, ai que bonitinho, isso aqui é uma, isso aqui eu vou botar para casa, pronto. Vamos lá. Vamos lá. Oh meu deus, tem como eu duplicar? Não, o que vem sempre aqui. Aqui dá mais. Aqui dá mais pessoas. Parapapam. 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 Eu não sou muito fã de ficar fazendo decoração não, então só vai ser... Assim, eu gosto, mas não quando eu tenho que fazer tudo de uma vez, tá ligado? Eu vou, com o tempo, vou colocando mais coisas. Por exemplo, já botei bastante coisa até para uma primeira coisa. Percebi a primeira pessoa? Oh meu deus, já vão vir gente? O que é isso? Oi, já tem gente aqui dentro? Eu não vi você entrar não, cara aí. O que você quer? Segura... Ah, você quer café, meu amor? Tá licença, como é que eu pego café? Oi, tá bom. Um quer café, você quer o que? Café também? E você? Também quer café. Então tá. Ok. Toma seu café. Ah, deixa o saco de outro. Ih, minha senhora, você não quer café não, né? Calma aí que eu estou chegando. Eu vou derrubar tudo na tua cabeça. O povo aparata. Aparata dentro do meu negócio. Olha, pelo menos eu estou conseguindo o Spuffet. Calma aí que eu estou indo, minha senhora. Puta que me pariu. Oi, o que você quer, porra? Ah, eu, hein? Chata do caralho. O que você quer também, sua corna? Oh, pera. Eu não consigo... Eu não consigo falar contigo. Eu não consigo pedir. Ah, você vai ficar sem porra nenhuma. Ninguém mandou você assentar aí. Aí não era para pedir nada. Aí era para ler livro. Tá fazendo o que aí? Toma. Toma. Fechou. Deixa eu tirar esta porra aqui, porque essa corna... Chegou uma carta estranha. Bem-vindo. Acabou o dia. Tá bom, foi salvado. Agora dá para fazer láter. Tá, beleza. Olha só. Deixa eu... Deixa eu pegar esta porra aqui. Pronto. Ou não, né? Vou fazer o seguinte. Deixa eu puxar isto aqui para cá. Porque essa corna não vai poder continuar aqui. Não dá nem espaço para botar o pé, né? Ah, eu posso sair? Dá para fazer o quê? Não, é para servir os bichos. Agora tem uma máquina de láter que ela me deu, né? Tá, deixa eu ver. Quem foi? Quem vai aparecer aqui do nada? Gente, tem um corno ali, ó. Calma. Later. Ah, não é para fazer arte? Mano, eles pediram para eu usar o controle para isso? Tá bom. O que você quer? Também você quer arte. Três, dois, um... A. 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 B. A. B. A. 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 Calma aí, senhor. Toma aí. Isso aqui ficou ruim. Você toma essa porra. Eu vou ser assim. Eu também quero arte, né? Todo mundo quer arte nesse caralho. Tô perdendo a paciência. Calma aí, desculpa. É um jogo close e eu tô perdendo a paciência. Aeeeeee. Toma. Toma, toma. O que você quer? Você tá com a mão levantada. Todo mundo quer arte. Todo mundo quer arte. Todo mundo quer arte nessa porcaria. Meu Deus! Isso eu vou fazer? Isso, minha senhora. Pô, meu Deus. Mais uma pessoa levantou a mão nessa mesa? Todo mundo se conhece? Por que que não pede tudo de uma vez, caraca? Todo mundo levanta a mão quando não deve? Martelo do Thor. Do nada. Rapaz, eu preciso contratar alguém. Que eu não tô dando conta, não. Já vai. Já vai. Já vai. Ai, carai. Coração. Deveria ser fácil, né? Deveria. Pô, e aí? Toma aí. Toma essa porcaria aí. Um top aí de cafeína. Corna. Chata da caceta. Pô, aumentou a reputação do meu café. Pô, eu tenho novas coisas pra botar. Eu tenho um novo bebê. Um líquido estranho chegou junto com uma carta. E aí você vai beber, né? Porque você é maluca. Pá, 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 pá. Que que é isso? Calma aí. Calma aí que eu já... Que que é isso? Cês viram o que aconteceu ali? Não, né? Eu tenho um wallpaper. Bonito. Amei esse wallpaper. Tá com uma árvore. Ah, mano. Não vou abrir agora, não. Dá licença. Ah, porra. Ninguém mandou vocês entrarem no meu café? Com licença. Que que é isso aqui? Que não. Saí da área, não. Que que é isso aqui? Fala tu. Um portal? Tá boa. Tá ótima. Tá ótima. Vamos lá, né? Acho que agora eu tenho que salvar uma criatura. Bem-vindo às outras... Às outras lands. Que que é isso aqui? Ó, gostou, né? Do puzzle. O puzzle. Tá, ok. Agora eu vou ter que descer ali. E antes de empurrar aqui, eu vou puxar aqui, ó. Porque eu não sou burro. Vou fazer aqui primeiro. Depois aqui primeiro. Ah, pá. Tutorial de spray, porra. O que que eu ouviu? Eu tô ouvindo barulhinho. Tchukra. Bom, não necessariamente eu preciso... Tô bom que ela corre igual o Naruto. Aí tá ótimo. Ou melhor. Oh, meu Deus. Espera. Eu sou burro. Muito burro. Pronto. Agora eu vou conseguir ir pro outro lado. Vem, vem. Animado. Pronto. Agora eu vou. Tchurururururu. Tchururururu. Tchurururu. Tchurururu. Que isso, rapaz? Vamos ajudar. Oh, meu Deus. Ajuda. Tchinilin. Ué. Terei minha primeira criatura, que vai botar café para mim. Parabéns, você é o regalator Mugbert. Muito obrigado, muito obrigado. Ele está preso em Oroland por um bom tempo, mas eu vou precisar de sujeira para ver. Olha seu mapa, um lugar especial somente para as criaturas. Obrigado mais uma vez. Opera. Opera! Vamos lá, vamos para o Habitat. Ah, ele vai chegar morrendo de medo. Eu tenho que ajudar ele primeiro para depois ele me ajudar. Vem cá, Mugbert. Mugbert. Que isso aqui? Se fosse a má criatura. Oi, meu amor. Fazer calinho. É... Brincar? Brincar? Ai, que coisa fofa. Dá banho? Não dá banho não. Vou customizar. Não consigo customizar. Ruínas. Olha, tem uma Creta arpíria. Aí viu, ele já está mais meu amiguinho. Sabe por quê? Que ele é meu amiguinho. Dá para customizar. Ruínas. Inverno. Praia. Campamento. Campamento. Floresta Sei lá, não fui muito com a cara disso aqui não, mas tudo bem Pronto, agora que eu já tomei conta de você Posso voltar para o meu café Não, estou apertando, estou errado o tempo todo, caralho Voltemos para o meu café Ai, que bonitinho Ele vai te ajudar no café, vai, ele vai me ajudar trabalhando com toda certeza Bora, vai me ajudar, hein, ô corno Como é que você vai me ajudar, para saber? Servir no café? Ô, Magbeth, porra, tu não vai lá que me ajudar, caralho Meu Deus, dois querem café E o pior é que não dá para eu fazer vários, né? Tem que ir um por um Ou não, será que dá para eu fazer vários de uma vez? Deixa eu pegar antes que eu... Dá licença! O que você quer? Café E café Vamos fazer o latte da pessoa primeiro e depois eu tento pegar o café Ah, o Magbeth Bebê 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 Ah 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 Oi, minha senhora, tome aí seu latte Vai ir no rádio Não, pessoas estão pedindo levantar a mão Magbeth, caralho Eu não consigo mais pôr o café Levantar a mão Tá bom, tá, levanta a mão Eu vou conseguir pegar mais O que você quer? Ih, meu Deus, não consigo pegar a última hora O quê? Eu segurei, caralho Eu preciso de alguém me ajudando nessa porcaria, cara Ih, travou Outra vez, café na mão Tá, conforme eles vão melhorando, eles vão me ajudando mais Eles vão descobrindo outras coisas Eu descobri Meu Deus É pra eu aceitar O negócio Pra eu transformar meu café Furniture gray color, date coffee, critter no legs. o barra barra não é que foi e tem uma nova variante do do tu olha nova frente o novo wallpaper e não funny eu prefiro da nuvem vai conseguir novo frente cadê Tá bom, tá ótimo. Qualquer coisa vai nos avisando, tá? Aliás... É aqui, né? Vou dar uma vivada. Vamos voltar para o habitat, vamos ajudar o Mogberto. Mogberto, meu amor. É você, meu chuchu. Oi, meu gostoso. Primeiro vamos mudar, né? Tirenei. Tome. Um bercoito de estamina cheio de areia da playa. Vamos tomar banho. Pronto, para não ficar sujinho. Ótimo. Agora a gente volta para o café. Achei meio... Meu Deus, uma padaria quer trabalhar comigo. Agora vai ter mais coisa para fazer. O que é isso aqui? Eu posso trocar de roupa? Ó, busca da minha aparência. Eu acho que eu vou trocar essa brusa. Eu tô achando essa brusa meio... Eu não consigo ver aqui embaixo, ó. Ficou feio. Acho que eu vou deixar isso aqui, porque vai deixar a canavizinha com o tema da minha... Da minha coisa. Vamos lá, Mogberto. Carai. Porra. O meu Deus, eu vou ter que cortar bolo. Eu vou ter que cortar bolo. O que é isso? Ué? Oi, oi. Que isso? Faladelo. Calma, calma essa porcaria aí. Ô meu Deus, mais gente levantar a mão. O que você quer, tia? O que você quer? O que é que eu vou fazer? Ah, mano, eu vou cortar o arbol primeiro, dá licença. O cara tá querendo fazer de putaria com a minha cara? Não, eu errei o bolo. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, engole, engole. Para de levantar a mão, mano. Todo mundo levantando a mão, mano, que coisa chata. Aí, outra que levantou a mão, o que você quer? A outra que quer um troço ali grande. Aí você quer ter comer o quê? Isso aqui é bolo também, porra. Chatos pra caralho vocês tudo. O que é? Aham. É isso aqui e isso aqui. O que é de quem? Ah, vai ser seu, foda-se. Não falou o que queria? Esse aqui vai ser seu, tá? Por que você pediu qualquer merda? Qualquer coisa? Então tá bom. Ok, vamos pegar agora o bolo. Ah, eu errei muito o pedaço dela. Nossa Senhora. Ah, eu errei muito o pedaço. Ah, tô cansado. Tô cansado. Minha reputação indo pro brejo. Pegou alguma coisa estranha. O que que é? Eu ganhei um martelo. Eu acabei de ganhar um martelo. E no correio? Que porra é essa? Orchard, né? Orchard é... Onde tem... Maçãs. Quem é tu? Que loucura. Quem é você? Alô? Quem fala? Alô, meu amigo. Ô bicha. Pra que lado que é? Ah. Igibuia. Blueprint. Novo backpack. Ô. Piquenique nende. Yá. Odi. Ah. Aqui pra cima mesmo. Tá bom. Aqui. Obrigado, hein? Depois que eu abri a porra do mapa, né? Um só animal. There should be a... A pointer. Vamos abrir o portal, né? Fala tu. Qual será a criatura que virar agora? Qual será a criatura que virar agora? Alô, meu amigo. Alô, meu amigo. Toc. Pasos. Tempestos. Come. Toc. Tempestos. Toc. Toc. Todo o tempo no a magra. Toc. Elefina. Dave. Ap Gundam. Toc. Toc. Tempestos. Toc. Tempestos. Toc. 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 Quem é você? O que é isso, gente? Que bicho é esse? É uma salamandra Marcelo é mandra Salamandra Mas, gente, cara Espera aí, vamos para habitar Cadê essa salamandra? Cadê essa salamandra? Deixa eu... Oh, minha corteira Olha aqui que coisa boa, ufa Toma banho Vai trabalhar meu café, tem que estar tomando banho Tá? Ok Agora, porra, estou toda hora apertando tom errado Quem é que bota o start para abrir o mapa? Ah, vamos com tu Com a porra nenhuma também? O que você quer? Bolo O que você quer? Bolo Outra boluda Ai O que você quer? Café Café Não me torna paciência não, hein? Ei Ei Não foi Não foi, graças a Deus Deixa ela me entregar para amanhã Vem cá, toma aqui Toma, vai Engole Obrigado Obrigado, Glória Dá para você fazer alguma coisa para me ajudar? Ui Ui Good Good Good, good, bye, bye Good, good, bye Botar bolo para ela O que você quer? Bolo também Não vou cortar mais bolo Caraca, cara Não aguento mais cortar bolo Um café para a outra que é mais prática Pronto Calma aqui Queima a língua Queima a língua Não Não Ai Ai, meu Deus do céu, eu estou levantando a mão Glow lhe fala só alguma coisa Pronto Nossa, que perfeito Muito obrigado, Glow lhe Servi de pouco carinho nenhuma a você, hein? Caraca Nem para tu me ajudar Nem para tu me ajudar Nem para me ajudar, mané Qual foi? Que lazer Que lazer Que lazer Que lazer O que é? Safa Bolo Que lazer Que lazer Quela Que lazer Novo furniture, novos wallpaper e novos habitat o som e eu vou ver a game all about rescuing super cute critters and building your own cozy critter cafe ok on gold leaf aisle you'll find a cafe waiting for you oh lovelia but you can change almost anything here yeah almost anything decorations you can really show off your style oh my god and you can change how you look too whenever you want new hair clothes colors accessories you name it you'll leave your old stressful life behind and explore this amazing place along the way you'll overcome challenges solve puzzles and bond with your critters as you bring them back to your cafe explore this magical world rescue every critter and welcome them into your cafe family you'll manage the needs of your visiting customers and keep your cafe running smoothly but you'll have a little help from your new critter friends we're super excited to tell you that you can open your very own critter cafe make sure to wish list to keep up to date with the game ok ok so my my impressions first of all amazing yes but i wish i could have all a helper or i could get more of the same order readily like if i have five people ask for coffee and i have to give one by one i'm not gonna do it i can get five coffee and take the five coffee to five people you know so i feel like it's very counterproductive and it actually stresses me out rather than soothes me well well like if you have five people ask for coffee and you go with coffee and you pick one and you pick one and you pick one and you pick five coffee and you pick one and you pick five and you pick five and you give it to the people or then someone has to help me or those creatures have to make something to guarantee the 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 é isso gente, nos vemos na próxima tchau tchau